A Neuralink, empresa fundada pelo bilionário Elon Musk, está desenvolvendo uma tecnologia revolucionária que será capaz de tratar problemas de saúde como paralisia e cegueira, doenças que até então eram consideradas intratáveis. Elon Musk apresentou um implante cerebral capaz de ler a mente, e futuramente ele quer desenvolver um chip que conceda ao cérebro a capacidade de controlar dispositivos eletrônicos complexos e, eventualmente, permitir que as pessoas com paralisia recuperem a função motora e tratem doenças cerebrais como Parkinson, demência e Alzheimer. Para isso, a Neuralink já desenvolveu um robô equipado com óptica avançada, capaz de tecer os fios delicados ao longo do tecido cerebral sem danificar os vasos sanguíneos. O robô neurocirúrgico insere seis fios de 192 eletrodos por minuto usando a agulha de 24 microns. Com isso, esperamos em breve podermos ver pessoas se beneficiando dessa tecnologia.